Hoje eu vou te ensinar a fazer esse salgado que faz sucesso em lanchonete, em festa, em qualquer lugar Joelho, gente, recheado Vou te ensinar o passo a passo dessa delícia Então curta o vídeo aqui, compartilhe com seus amigos E se você está chegando hoje aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada Então vamos para a receita de hoje Bom, para começar a receita, vamos adicionar no recipiente um sachê de fermento biológico seco Vamos adicionar ele no recipiente e vamos hidratá-lo Mas antes, eu vou adicionar meia xícara de açúcar Foi já o fermento, o açúcar, agora vamos hidratar Aqui eu tenho 400 ml de água morna Essa água tem que estar morna em temperatura de uma madeira de neném Se passar disso, vai acabar queimando o fermento Vamos misturar muito bem com o fuê ou com a espátula que você tiver aí na casa de vocês E vamos deixar esse fermento se dissolver por completo Quando esse fermento dissolver, aí sim nós podemos ir para o próximo passo Gente, estou fazendo a receita bem devagar porque sei que pão é complicado Mas hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui craque em fazer qualquer tipo de pão Bom, gente, agora vou adicionar 100 ml de óleo Uma pitada de sal Gente, cuidado com o sal, tá? Vai com a pitadinha mesmo porque como ele é recheado Dependendo do recheio, se você salgar muita massa vai ficar salgado demais Então preste atenção nisso Agora eu tenho aqui 700 gramas de farinha de trigo Essa farinha de trigo que eu estou utilizando na receita é sem fermento, tá? E lembrando, a xícara que eu utilizo em todas as minhas receitas é de 240 ml Agora não tem mais mistério Nós vamos adicionar a farinha de trigo aos poucos e ir misturando Gente, calma nessa hora, sem estresse, para dar certo Não coloque a farinha de uma vez só, senão pode passar do ponto e vocês vão se enrolar Coloque de pouquinho em pouquinho que pode ser que você utilize menos ou mais farinha de trigo Porque vai depender muito, até mesmo do tempo do dia Ou até mesmo da qualidade dos ingredientes que você vai estar utilizando Então é sempre bom você colocar a farinha aos poucos Até a massa ficar no ponto de você misturar, pegar nela e ela não grudar nas suas mãos E uma dica muito importante para vocês Às vezes quando a gente está sovando uma massa A gente acha que ela está pedindo farinha de trigo, mas não É porque a nossa mão está suja, então faz a massa grudar Lava a mão para você ver Se você lavar a sua mão, deixar ela limpinha e pegar de novo na massa Você vai ver que ela não está precisando de farinha de trigo Vocês podem ver que não está mais grudando Agora eu vou começar a sovar essa massa Para sovar, começou a grudar Polvine um pouco de farinha de trigo só para desgrudar E você vai sovar até chegar no ponto de véu Bernardo, o que é o ponto de véu? O ponto de véu é quando você estica a massa e ela fica sem gruminhos nenhum Ela fica lisinha, parecendo um véu mesmo, de verdade E ela não rasga com facilidade Esse é o ponto de véu Agora, para facilitar, o que eu faço sempre para sovar uma massa? Eu divido ela em partes e vou sovando parte por parte Porque tem muita gente que tem problema, como tendinite Como até mesmo dor nas mãos Então você pode fazer isso Você divide a massa em várias partes E só vai cada parte por 5, 6 minutos Vai depender muito de como você estiver sovando Então vai pelo ponto Ficou lisinha do jeito que eu falei? Já está bom, vai para a outra parte E depois você junta tudo Não tem como errar, gente Se você fizer dessa forma, vai ficar ótimo Olha, eu já sovei E essa parte já ficou lisinha E olha a diferença da massa Que já está sovada e é que não está Está vendo? A diferença é grande Todas as partes têm que ficar dessa forma que eu mostrei Já sovei tudo Olha como é que a massa ficou linda, gente Você olha essa massa Você tem certeza que ela vai dar certo Se sua massa não estiver assim Sova mais um pouco Porque vai dar certo Muitos me perguntam Qual o nome desse tapete culinário O nome dele é tapete culinário, tá, gente? É só você jogar aí na internet Que você vai achar vários lugares que vende Bom, peguei a massa Já está sovada Agora vamos levar ela para descansar Por 30 minutos Ou até ela dobrar de tamanho Se tiver mais frio Pode ser que demore mais um pouco Olha, a minha massa já descansou E olha como ela cresceu A massa está linda Uma dica para vocês Que querem fazer um pão Mas estão com medo porque está frio Liga o forno Esquentou o forno? Desliga o forno E coloque ele lá dentro Você vai ver como é que ele vai Vai crescer rapidinho, tá? Uma dica muito boa Eu sempre faço isso quando está frio O meu pão eu não deixo de comer Você pode ter certeza Bom, gente, já estou tirando aqui O ar de toda a massa Agora o que nós vamos fazer Eu vou começar a abrir essa massa Para a gente rechear Tá? Aí vai depender o que vocês querem Se você quer uma massa Um salgado maior Você abre a massa inteira assim Se você quer um salgado menor Você pode dividir essa massa em duas Mas como eu quero um salgado grande Vou abrir ela toda assim Vamos começar a rechear Por recheio Vocês podem rechear de queijo, presunto De frão, catupiry Do que vocês quiserem Se você fizer para vender Você recheia do que você acha melhor Eu estou usando aqui esse cheddar Que a gente compra no mercado Que já vem pronto Que ele também não é lá aquelas coisas, né? Mas a gente quebra o galho Tinha aqui em casa Então resolvi usar E olha, gente, ficou muito bom Vou espalhar aqui com a colher Só para espalhar bem esse recheio E vamos rechear com mais coisas Gente, lembrando Que esse recheio que eu estou utilizando É um recheio qualquer Ou que você pode fazer Ou você não pode fazer Você pode rechear com o que você quiser Essa massa Não tem Ou porque vocês Se prenderam É o meu recheio, tá? Bom, agora estou colocando Queijo multissarela Porque eu gosto pouco de queijo Como vocês podem reparar E eu vou colocar também presunto O presunto Uma dica para vocês Se vocês quiserem Ter o trabalho De deixar o salgado bonito Eu piquei o presunto Por quê? Porque quando você vai morder Fica mais fácil de comer Porque tem uns presunto Que é mais duro Que quando você morde Ele vem inteiro No salgado Não sei se já aconteceu isso com vocês Mas para não acontecer Faça isso aí Pique o presunto Que vai dar certo Coloquei também o orégano Por cima Para dar aquele tchan Agora Não tem mistério É só vocês enrolarem Muito bem Cuidado com o recheio Para ele não escapar Vai enrolando Vai desagarrando O que prender na mesa A massa Quanto mais molinha ela ficar Melhor, gente Ó Já enrolei tudo No final Vocês dão os beliscões Na emenda Para não abrir Entendeu? Está vendo essa emenda? Nós vamos Dar uns beliscões Que é para lacrar Essa massa E quando a gente For levar no forno Essa parte da emenda É sempre virada Para baixo Tá? Também para ajudar A não abrir Agora O que eu vou fazer? Já enrolei tudo Vou cortar Aí Para cortar Vocês vão cortar Da forma que vocês quiserem Do tamanho que vocês quiserem Eu vou cortar com espaçamento De três dedos Tá? Porque eu também não quero Um salgado muito largo Para mim está ótimo Como esse tamanho Vou cortar tudo aqui E vocês vão ver Como fica Muito bonito E depois Gente Vamos levar Para descansar Mais uma vez Para ele ficar Bem fofinho Se você quiser Pincelar Uma gema de ovo Agora Antes de crescer Você pode Tá? Isso é para quem Não tem Muita delicadeza Para passar um pincel Com ele já crescido Com descansado E a fundo salgado Então se você tem Esse problema Já coloca aí A gema de ovo Pincele por todos eles Antes de levar Para descansar Vou levar aqui Os meus Para descansar Não passeio A gema ainda E volto com vocês Com ele já descansados Para a gente Passar a gema Olha gente Já descansou Ele já cresceu Um pouquinho Agora o que eu vou fazer Vou pegar uma gema Se você preferir Você pode tirar a película E sempre quando eu faço o pão Ou eu utilizo Um pouquinho de leite Junto com a gema Para não ficar aquele salgado Muito escuro Ou eu utilizo Água junto com a gema Tá? Isso é Eu gosto Porque não fica aquele salgado Muito escurão Fica um salgado Meio clarinho Mas bonito Então Estou passando aqui Com meu pincel Por todos eles E para finalizar Eu vou finalizar Com orégano Por cima Mas vocês podem utilizar Gergelim Podem utilizar Queijo Vocês podem utilizar O que vocês quiserem Para deixar ele bem bonito Ou se você fizer Para vender Você vai ver O que está cabendo Mais no seu bolso Para você ter um salgado Com qualidade Mas também Que não fique pesado Para você E você ganhe um lucro Bom Agora eu levo Passar No forno a 180 graus De 30 a 40 minutos Deixei aqui Para mostrar para vocês Como ele fica Assadinho E olha gente Como esse salgado Fica Que delícia Lembrando que essa forma É antiaderente Mas se sua forma Não for antiaderente Unta ela com óleo Que não vai grudar Ok Olha como ficou Gente Agora Vou tirar daqui Vou abrir um Para vocês verem Por dentro Como ficou Gente Olha que coisa linda Imagine isso aí Você mostrando Para o seu cliente Ou mesmo Para a sua família Eu tenho certeza Que se você fizer Não vai sobrar um Não vai Para outro dia Todos vão comer Porque olha gente A lindeza A gente primeiro come Com os olhos Olha como ficou lindo E gente Ficou uma delícia Então se você gostou Dessa receita Não esqueça De me seguir Gente Que isso ajuda muito O canal a crescer E também A mostrar esse vídeo Para outras pessoas E também Deixe aqui seu joinha E seu comentário E me diga O que você achou Então Até a próxima Tchau, tchau